Temos aqui as tais rumenas empatadas, dois estilos diferentes, o mesmo país de origem, Iordach a ser a primeira, Bulimar segunda, com a mesma pontuação, são duas medalhas de ouro atribuídas, Chang da China a ficar em terceiro lugar e a Kim Bui é atribuída o quarto lugar, mas que... Portanto a Alemanha em quarto lugar. Que não deixa de ser surpreendente, até porque tinha havido uma medalha para o Gustavo Simões, com a participação de Ana Filipe Martins na final da trave e com todo o bom trabalho executado pelos poquedos. Extremamente satisfeito e muito feliz, porque quando nós realizamos uma taça de múnio como esta, naturalmente gostamos de ter bons resultados e isso aconteceu, superou até as nossas expectativas, revelou que apesar das dificuldades estamos no bom caminho, estamos num caminho que pode ter sucesso e fazer com que se repitam participações olímpicas nos homens e nas mulheres, ou seja, todos os indicadores que a ginástica artística masculina e feminina estão a dar, são que este ciclo vai ser novamente um grande ciclo e que vamos conseguir chegar aos Jogos Olímpicos para superar os melhores resultados anteriores, ou seja, das nossas participações. Tem sido esse o nosso objetivo, é todos os anos superar sempre o anterior. E não 30 como há pouco. Eu disse que já tinha mais de 30, exatamente. Tem 31, completa 32 ainda este ano, há de ser ultrapassado, nos próximos tempos vai ser ultrapassado. O que revela no fundo é que esta ginástica também já não é a ginástica que antes pensava, tal como a própria natação que acabava muito mais cedo. Hoje em dia o prolongamento das carreiras desportivas tem naturalmente a ver também com os novos métodos de treino, os aparelhos utilizados e tudo mais. Há Zanetti's e Giggs, noutras modalidades, não no futebol, imagina-se quem é isso, obviamente. Mas bem, esta prova de solos femininos... Sim, quantos atletas é que não queríamos que fossem internos, não é? Exatamente. Ora, aqui estão as duas rumenas, vão subir ao mesmo tempo ao pódio. Não deixa de ser curioso, não é? 14,650, pontuação igual. Apesar da nota de partida delas ser diferente, mas realmente, depois a compensação da execução de uma para a outra compensa a dificuldade de diferença que tem. Apesar da Larissa, nesta prova, ter tido uma nota de partida um pouco mais alta, na execução, na execução, digamos, da... Estão ali as duas medalhas de ouro. Exatamente. E o segundo lugar quase que era ocupado ali por aquele elemento, mas não. O terceiro lugar vai diretamente, então, para a chinesa, Chung Song Shang, um exercício também extraordinário. Tem apenas 17 anos, falta crescer. Filipe Martins, a grande prestação na trave esta tarde. E vamos ouvir o... Vamos ouvir. Novamente. E vamos ouvir. Até fisicamente são parecidas, curiosamente, mas têm idades diferentes, têm o mesmo país de origem, os exercícios são diferentes, a postura no exercício... No praticado, é diferente. É diferente, mas conseguiram...